Vou desafiar esse macho, ele tá me claveando Rola, bora, Manoel Vai, Manoel, dança Como é que é, Manoel? Se o monton não sabe dançar, bicha safada Vai Não é assim não, Manoel, é assim Quadradinho de olho, Manoel Vai, Manoel Vai, Manoel Vai, Manoel Vai Vira, Manoel Vira, Manoel Vai, Manoel Vai, Manoel Vai, Manoel Tchau, gente, que se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau